Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! É, é, é! Tchê tchê, sã... É, Máximo, você não! Vai, vai! É, Pato! Vai, é, Filippo! Vai, é, Filippo! Má, este cazzo é o seu nome, ó! A cosê, ralla, a cosê, ralla, ralla! A cosê, ralla, a cosê, ralla, ralla! A cosê, ralla, ralla! Ralla, ralla! Réma, réma! Ralla! Ralla, ralla! Réma, réma! Caccia i remi fora, ma non hai tanto ralla con te! Bruciala! 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 Quingia, quingia! A cosê! A cosê! BABABÀ MIA! Esti seis cilindro, como se spendaná! Tchau, gente. Tchau, gente.